Diminuiu de 4 para 2 anos o prazo para que estrangeiros que trabalham no Brasil consigam a transformação do visto temporário em permanente. A ideia é reduzir a burocracia entre os países. De janeiro a junho deste ano, quase 33 mil profissionais tiveram permissão para trabalhar aqui no Brasil. Todas as informações estão no site do Ministério da Justiça.